Ô Vamp, o que você acha que o Gabigol pensou ontem? O que passou pela cabeça dele? Não só ele, né? O Alex Cunha, Alex Cunha também, né? Matheus Cunha. Matheus Cunha e o Gabriel Zagueiro. O Pedro, o cara não torce, entendeu? Eu conheço, eu sou ex-atleta. Pode entrar nos torcer com ele. Eu vou contar, eu vou... Ontem ele me deu vontade de ligar pro Mauro e pro professor... Nem sabia que a bancada era nós três hoje. Preciso conversar sobre o que aconteceu ontem. Um ombro. É, mas eu digo, o professor acorda cedo, o Mauro do César Pereira acorda ele seis da manhã, já deve estar dormindo. O Mauro do Bet aí não para, deve estar cochilando em algum lugar. E eu fiquei sozinho numa reunião pensando, professor. Quer dizer, é uma surpresa. Olhando, assistindo todos os programas, todos os programas dos concorrentes, do Sport TV, nos canais Disney, tudo, pra ver os comentários de todos, todos. E ninguém falou uma coisa, porque... Agora eu vou falar, eu tive a oportunidade de ir em uma Copa do Mundo, em 2002, onde a seleção fez nove jogos, foram de casa, são 18, você vai em novos países diferentes jogar nação contra nação. Daqueles novos países que nós fomos enfrentar, né, é oito, né, Mundo? É nove, são 18 jogos. Isso. Aí a gente conseguiu empatar com a Colômbia, ganhar na Venezuela em Maracaibo, na Venezuela, e ganhar em Lima, no Peru. O resto perdeu de todo mundo, Equador, Equador, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia. E aí vamos à Copa do Mundo. O último jogo precisa ganhar, ganha lá, dá os 4 a 0, vai pra Copa, os jogadores convocados. E aí eu tô olhando na Copa do Mundo, você tem cinco caras, tem um plantel de 23, mas você tem cinco caras de frente de tudo. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, que o mundo viu o que aconteceu com ele, o que vinha a ser. Cafu e Roberto Carlos, dois laterais temidos por todo mundo, que apoiavam tudo por todo. Por isso o Filipão joga com três zagueiros, pra deixar os dois bem à vontade. Primeiro jogo, era pra ser um a um. Se tem vá, voltava. O Luizão sofre um pênalti escancarado fora da área. Eu entro no jogo, eu vou no juiz e eu fico segurando o juiz pra dar o pênalti. Eu que seguro o juiz. Foi pênalti, foi pênalti. Não entendi o que eu falava, mas eu tava ali. Segundo jogo, ganha bem da China, tranquilo. Terceiro jogo, já classificado. Entra lá, um zezé, mete cinco na Costa Rica. Aí você vem ganhando a Bélgica. Tem vá e dá gol. O Vilmotti, como é o nome do cara? Vilmotti. Vilmotti sobe e faz o gol, Pedro. Faz o gol. Aí daqui a pouco o juiz anula e a gente ganha. Vai pra um jogo contra a Inglaterra, sai perdendo e vira por dois a um e fica com dez ônibus. Tudo num sacrifício. Pega a Torquia de novo, tudo, tudo, tudo num sacrifício danado. Né? Aí eu tô olhando aqui, a seleção brasileira atual. É porque perder, eu falo, não. É quando se perde que você tem que botar o lixo e tirar o lixo debaixo do tapete. Quando ganha, você joga o lixo debaixo do tapete. Criança brincando. O Pilhado entrou em contato com o Roberto Carlos, hein? Olha lá, olha lá, tô tudo feliz, olha. Aí, ô Roberto Carlos, manda uma mensagem pro Vampeta. O Vampeta fala que tá todo mundo do grupo de 2002 comemorando. É verdade ou não? Não, não, não. Ô Pilhado, a gente não tá conseguindo ouvir ele. A gente não tá conseguindo ouvir ele. A resposta é, não, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa que eu falo, deixa que eu falo, eu segura a hora. A gente não tá conseguindo ouvir, porque ele tá com fone, talvez. Aí deixa eu te falar, aí concluindo, professor. Eu quero ver se vocês dois, é isso que eu queria conversar com vocês dois. Uma dificuldade, uma luta, o Ronaldo machucado e faz tratamento. Aí você fala, vamos, porque perdeu, o que você tá falando isso agora? Olha, olha a postura do Militão, do Thiago Silva, do Marquinhos, Casimiro. Olha a postura do meio campo pra trás, como é os caras. Olha o meio campo pra frente, todo mundo pintado de cabelo loiro. A família, você ganha o jogo e vê o seguinte, a família tá com aquele canarinho lá no meio de campo, brincando, todo mundo, nada contra a família. A família é bom num quadro também. Não tem, a Copa do Mundo é 30 dias pra você ser campeão. Tô vendo as crianças tudo brincando. Olha a postura do Mbappé, olha a postura da seleção francesa. Aqueles brigam entre eles, tão se matando pra querer ser campeão. Olha os argentinos. Aí eu tô olhando aqui, eu tô fazendo um jogo ontem, eu não sabia quem era Neymar, quem era o Rodrigo, quem era o Antônio, quem era o Pedro. Tudo loirinho. Tudo loirinho. É o cabelo que faz perder uma Copa? Não. São as atitudes que quando se perde, vem à tona. Eu não vi ninguém comentando. Não existe isso em Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno, três vezes melhor do mundo, cheio de lesão na carreira. Rivaldo, uma vez melhor do mundo. Ronaldinho, duas vezes melhor do mundo. Cacá, melhor do mundo. E esse cidadão aí que o Pirado acabou de mostrar, segundo melhor do mundo. Perdeu pro Ronaldo. Tinha em 97. Eu não vi a família do Rivaldo, eu não vi o pai do Ronaldo, eu não vi a mãe do Ronaldo, eu não vi nada. Porque aconteceu em 98, quando eles levaram a família, eles aprenderam. Em 2002, eu só vim ver a família dos caras, quem levou no avião, na volta. Na volta. Eu tô olhando assim, Copa do Mundo, tô olhando os caras, ganhando um jogo no outro dia, família tudo no hotel, no campo, os filhos tudo brincando. Aparecia o União dos Operários, eles jogam bola, porque de sábado a gente joga, leva os filhos, depois deixa as crianças lá e a gente fica bebendo. E dá a bola pra eles, deixa o menino brincar, cansar. Aí a mãe fica tudo feliz, leva a minha filha pro clube, que cansa. Aparece a Copa do Mundo, gente. Nós não somos europeus. A cultura nossa é diferente no futebol. Aqui se concentra pra jogar. Na Europa, às vezes, você chega só na hora do jogo. Não concentra. A Holanda fez isso aqui, na última Copa do Mundo, de 2014, no Rio de Janeiro. Os famigas de todo mundo na rua. Ali sempre velho, em 74 horas, em 2010. Também, não assim, nós, nossa cultura, não é essa. Olha do meio campo pra frente, tudo loiro, parecendo que já ganhou a Copa. Aí, assim, o povo também tava de loiro. Mas o Ronaldo não fez o cabelo cascão? O Ronaldo fez, foi uma surpresa pra todo mundo. Foi uma surpresa pra todo mundo. Não, vai estourar. A batata estoura. A batata estoura. Aí o Ronaldo falou assim, eu fiz aquilo pra disfarçar, pra tirar o negócio da dor. Todo mundo tava falando. Foi só o Ronaldo, o Paulo, dizendo assim, não só isso. Olha a postura da seleção de 94. Olha como é o modo Silva, o Dunga, o Raizinho. Eu até brinco que... Ah, vou pensar. Então, em 2022, não tinha os fanfarrão? Não tinha. Talvez o Denilson fosse mais... Eu brinco muito e tenho um livro de resenha, mas eu já botei a faixa de capitão da seleção brasileira. Como é que um cara que é brincalhão, que só quer zoar, é capitão de uma seleção brasileira? Pergunta. Eu fui capitão de seleção. Fui capitão da seleção brasileira na Copa das Converdações. Quer dizer assim, a postura... Por isso que eu falei. Eu não tô falando no grupo todo. Peguei a postura. Dali, dali, atrás o Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Casimiro. Né? Danilo, Alexandro. Dali em diante, irmão. É uma farra só. Uma farra só. Ah, vamos ser agora porque os caras perderam. Se ganhar, não falo porra nenhuma. Fico quieto. Eu tava ouvindo atentamente o Van Penta porque ele jogou futebol e serviu a seleção brasileira. Então ele tem informações que, evidentemente, a gente não tem. Como eu já falei aqui logo na abertura do programa, muitas verdades... Ah, professor, com a seleção eu só não desvistei a Olimpíadas. O resto eu disputei tudo, viu? Isso aí. Muitas verdades a gente não vai saber nunca. Algumas verdades a gente só sabe muito tempo depois. É porque nós não estamos em alguns lugares que facilitaria você saber o que tá acontecendo efetivamente, né? Então, isso acontece em todas as seleções. Eu tava pensando aqui do Modric. Esse cara é um cara diferenciado. Ontem, depois do jogo, ele abraçou vários jogadores brasileiros. Entre eles, o Rodrigo. O garoto Rodrigo. E eu fiquei pensando assim... O que terá passado pela cabeça do Modric quando ele olhou e viu o Rodrigo se dirigindo pra ser o primeiro batedor na cobrança de penalidades que decidiria a sequência ou não da vida de uma seleção na Copa do Mundo? Por que você tá dizendo isso? Porque ele é o cara, segundo o Rodrigo, que é o paizão dele, tem a idade do pai, biológico, do Rodrigo. O cara que abriu os braços no Real Madrid orientou, parceiro. Na verdade, ele é chamado de paizão pelo Rodrigo. Então, claramente, ele gosta muito do Rodrigo. Eu imagino o que passou pela cabeça do Modric que joga com ele no Real Madrid. Ele falou, sério? Imagino. Eu não sei. Eu não vou saber nunca isso. Eu escuto ele dizendo. Tem coisa que eu não vou saber nunca. Mas eu fico pensando, será que não passa? Se ele realmente ama, e é verdade, parece que é verdade mesmo, o Rodrigo, ele deve ter mostrado um grande grau de preocupação sério que eles vão começar com o Rodrigo. Sabe por que eu tô dizendo isso? Além disso, além do grau de estresse que aquilo tá provocando em qualquer jogador experiente, imagine numa Copa do Mundo, o primeiro batedor, o garoto Rodrigo. Ele bateu três pênaltis este ano pelo Real Madrid. Três. O primeiro contra o Celtic, certo? Esse time escocês. O primeiro ele bateu. Só que ele bateu quando estava a goleada do Real Madrid já 5 a 0, 5 a 0, 4 a 0, já estava liquidado. Então, colocaram o menino pra bater. Ele bateu e converteu o pênalti. Outro pênalti que ele bateu foi contra o RB Leipzig, não é isso? Leipzig. Lá na Alemanha. Ele bateu, mas o time já estava perdendo. Estava 3 a 1, né? Se eu não estiver equivocado, já estava perdendo. Ele bateu lá e não terou nada. E depois ele bateu... Ah, mas atenção. Ele bateu aos 94 minutos. 94 minutos, o jogo já estava acabando. Então, acabou, liquidou o assunto. Era no finalzinho, o pessoal estava saindo pra ir embora pra casa. E aí... Ah, mas espera aí. Você está esquecendo que ele bateu uma penalidade contra o Barcelona. É verdade. Ele bateu contra o Barcelona. Ele bateu aos 91 minutos. E a vitória já estava... Já estava garantida. Estava 2 a 1. Ele marcou, fez 3 a 1. Mas se ele perdesse, também não ia acontecer absolutamente nada. Então, nessas três oportunidades, ele não estava vivendo aquele estresse da partida de ontem. Eu acho que o Modric pensou isso. Sabe? Porque ele sabe tudo. Ele jogou no Real Madrid. Ele joga no Real Madrid. Não é ser estúdio. Ele viu tudo. Ele falou assim... Eu acho que deve ter passado... Passaria na minha cabeça. Sério que eles vão começar com o Rodrigo? E foi o que aconteceu. Eu acho que ele não se preocuparia pelo Rodrigo por conhecê-lo. Mas ele estranharia com quase todo mundo porque não começou com o Neymar. Até para uma questão... Eu sei que... Vai lá, vai lá, Pedrinha. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos, pode falar, Mauro. Vamos lá. Então, porque assim... Aí pensa... Tem lógica. Alguma lógica. Você guardar o principal batedor no momento da definição. Se você pensar, tem alguma lógica defensável. Agora, tem mais lógica você começar com ele... E lembrando que como a regra mudou, que você pode se adaptar... Lógico. Era o match ball do Marquinhos. Ou seja, ali já tinha que entrar o batedor principal, no caso do Neymar, que é um excepcional cobrador pela experiência, pela ascendência técnica. Agora, se você pensar... Digamos, uma pessoa que não sabe de futebol, de esporte e outros momentos. Digamos... Vamos lá. Se houvesse um campeonato mundial de bater prego. Então é o seguinte. Se você tivesse disputa de batedor de prego, você pega cinco pessoas da sua firma contra cinco pessoas da outra empresa. Quem bater prego. Então, beleza. Aí você vai pensar... Bom... Por ordem de... É uma disputa, né? Quem até melhora o prego vai ser campeão. Você vai pegar... Deixar o cara que melhor bate prego quando? Para bater primeiro. Seja qual for a função. Então, realmente, você deixar para depois... Inclusive, o cara não bater porque alguém errou, sendo que a regra te permite hoje... Te faculta a capacidade de você... Em vez de você bater o quinto, bata o quarto, que talvez não tenha o quinto. Alterar a rota. Realmente, fica muito difícil defender. Como é indefensável um time tomar um gole contra a golpe, como o Brasil tomou. Então, mas aí também... Eu queria só acrescer que o Brasil teve 120 minutos para resolver o jogo. Colocou em campo 16 jogadores, considerados todos eles importantes. Antes da bola rolar, um time melhor do que o time da Croácia. Claramente, ele venceria, mas a gente sempre destacou que seria com um grau de dificuldade maior em relação àquilo que o time vinha enfrentando na Copa do Mundo. Então, parece que essa tese se confirmou. Mas teve 120 minutos para resolver. 120, Brunson. 120 o quê? 120 é só você estar sendo muito humilde. Primeiro tempo é 45 minutos. Com o desconto, teve um desconto ali. Com os acréscimos, né? 50. Segundo tempo, teve um desconto também, que teve substituição. Vamos botar mais 50. 100. 100 minutos. Mas fez o gol na porrogação aos 15... É, teve dois... No primeiro tempo teve dois minutos a mais. Mas fez aos 16, né? No final de... Não, não. Dois minutos a mais, teve mais dois. E no segundo tempo teve mais dois também. Teve quase 145 minutos de jogo, pô. E teve um gol maravilhoso. Não, 120 com uns 10... 145 minutos de jogo. E um gol maravilhoso. Agora, outra coisa, Pedro, professor. Ó. Seleção levou nove atacantes. Foi a seleção que levou mais atacantes para a Copa. Olhando as 32 seleções. E as principais. Olha a postura dos seus atacantes. Dos atacantes. Isso que eu estava no Ninho pensando. Deixa eu ver como é... Deixa eu ver como é que está a seleção da Inglaterra. Os atacantes. Heroic Kim, postura. Tudo, todo mundo. Porra mesmo. Os caras estão... Porra, vou para a França que são mais vaidosos. Nove atacantes da seleção brasileira. Seis com cabelo pintado de loiro. Seis. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan. A gente segue conversando aqui com o nosso velho Vamp. E isso, Vamp, dos caras que pintaram o cabelo e tal. Eu já pintei também de loiro. Mas você já pintou? Mas em Copa do Mundo, não. Não, mas aí é que está... É sinal de soberbo. É isso para você? Eu falando ontem com alguns amigos. Eu estava... Ela falou, não, pô. Você quer dizer que foi por causa do cabelo? Não, velho. Ajunta tudo. Quando se ganha tudo, ninguém nem lembrava disso. Maravilhoso. Se ganha tudo, foi por causa do cabelo também. Também, né? Foi por causa da alegria. Foi por causa da alegria dançar. Mas quando se perde, você tem que vir na guela. A belas africana, que nem falou o Mauricê da Pereira. E guela, que nem fala o craque Neto. Nossa, Neto de Esculpa Botite também. Aí, eu estava olhando só o Vinícius Júnior. Eu não lembro se o Martinelli está com cabelo pintado. Acho que não. O Martinelli e o Rafinha. Está passando. Ó, Pedro, Neymar, Rodrigo, Pombo, Antony. Todo mundo. É o cabelo? Não. Não, mas o Pedro já estava aqui no Brasil. Professor, a postura de ganhar uma Copa do Mundo não se ganha assim, gente. Não se ganha. Talvez foi a Copa do Mundo de 2002 para cá mais fácil de o Brasil. Era o que eu achava que o Brasil tinha mais chance de ganhar, era essa aqui. O Flávio Prado teve aí, com bem chegar para mim. É bom que ele não está aqui, é bom falar por trás, não falar mal. Você viu, Rampeta, que partido... Eu nunca vi, desde 70, um primeiro tempo tão exorbitante contra a Sérvia. E depois falou, você viu o que é jogar contra... Contra... Quando a do Sul jogou muita coisa. Contra a Correia do Sul. De lá para cá, o Brasil pegou um monte de baba aí. Eu sei, mas jogou muito bem também. É que vocês não vão lembrar. Vê o que o Brasil fez com a China. Não, a China jogou horroroso. E não precisou jogar... Mas da Ásia também. Não, eu sei, mas a China não. Mas não se compara com a Correia do Sul com a China. Uma eliminação... Para não jogar a Copa do Mundo desde 1986. Naquela Copa, metendo a mão, foi até a semifinal. Agora foi lógico, a China é horrorosa. Uma eliminação escancara... Um monte de coisa. Eu vou acertar o pau. Escancara tudo aquilo que a gente discorda. Né? Discorda. Como a gente aceitou, por exemplo, falando da seleção brasileira, acertou... Aceitou... Eu estou incluído nisso. Aceitou com nada de indignação... Ah, professor. A derrota contra camarões. Entendeu? Aí todo mundo... O discurso que todo mundo fez, e eu fiz também, foi o seguinte... Passou pano. Foi o time reserva. Passou pano, por que que... Está classificado, não é isso? Passou pano. É. Porque é para aceitar o pai na vela, pode perder para camarão. Atenção. Atenção. Que legal. Os reservas foram preservados. E até em cima disso, Vanderlei e Vamp, do que falou o Vamp, nós temos imagens de 2002. Depois o Vampeta pode confirmar para a gente se é antes do jogo e se é depois. A gente pode colocar aí, olha lá. Mas é onde é isso? É... O que você falou, quando perde, fica marcado. Antes do jogo. Quando perde, fica marcado. E aí? Se perde aí. Se perde para a Alemanha. Isso aí, filho. Isso, também. Vai para o Apple, porque ganhou. Isso aí foi antes do jogo contra a Alemanha. Isso aí é muito legal, cara. Aí antes, acho que se toma um napo, vai botar isso. Olha lá como botavam os caras. Não vai. Só que é o seguinte, Pedro. Quando se perde para camarões que a gente passou pano... Sabe o que era o ataque do Brasil contra camarões, professor? O ataque do Brasil. Ó. Um titular. Antônio Gabriel Jesus. É. Um do Arsenal, um do Manchester United e outro do Arsenal. É isso. Então é sinal lindo do camarão inglês. Sabe o que é o meio campo? Sabe o que é o meio campo que jogou? Um titular do Liverpool, que é o Fabinho. Aí quem jogou de segundo homem, quem for o segundo homem. O Bruno Guimarães. É que o Real Madrid quer. E o Rodrigo, titular do Real Madrid. Olha a zaga que jogou. É muito bom. Olha a zaga que jogou. É muito bom. Um titular da Juventus, o outro titular do Projeto. É. Perdemos. Aí passou um pano, não sei o que. Perdeu, é na guerra. Eu vou te falar. Até... Não sejamos resultatistas. Até... Aí eu começo a olhar. Você vai me dizer aqui. Como é para roubar a bola em cinco segundos? Como é que era? Falava inglês? O que o titi falou? Como é? Para tomar a bola. Como é? Como é que é? Eu corto segundos lá. Mas tem o nome em inglês lá. Não, tem, mas eu não sei refuso. O Flávio Prado falou direto. Não, mas fala só o nome disso aí. Não, eu não sei. Eu não sei como é que é. Aí os caras sentam no pau no Filipão que fala a língua do povo porque tomou 7x1. O Filipão só sobe por causa do 7x1. O Filipão, a linguagem dele... Não é porque eu fui para a Copa do Mundo, não. A linguagem dele, pós-copa, toda a linguagem dele, é linguagem simples. Aí o pessoal fala que já é velho. É Rec5. Rec 5. Rec 5. Opa, aí parece que o povo, o cara sabe o que é Rec 5. A gente não sabe nem contar T5, mas falar Rec 5. Aí, ó, o Filipão, o Filipão, tá, é, não fala língua do povo. O Tite com esse negócio aí, discurso todo, um discurso todo... Vai com Deus, Moldo. Vai com Deus, tá todo travado, hein. Aí, ó, ele tá saindo, Moldo, o Beto tá saindo. O Tite com o seu discurso com a comissão técnica, eu vou te falar, viu. Pô, tem dois jogadores lá que jogou muito, meus amigos, ó. Ceda Sampaio, deixar... Tudo bem, ela é boa, tem que entrar na panela. Sabe o que eu acho, bom? Pô, deixar ficar assim o Juninho Paulista, campeão. Pô, um discurso tudo errado, os caras viveram lá, sabem como é perder e ganhar.